E aí, censuradas! Eu sei que vocês amam assistir a filmes lésbicos, mas às vezes é complicado encontrar, né? E também vários deles são internacionais, então às vezes a gente não conhece o idioma, não tem legenda, não tem dublado, e isso complica tudo. Então, hoje eu trouxe vários filmes lésbicos pra vocês assistirem online, grátis. Eu vou contar onde vocês vão assistir e o melhor é tudo em português, tudo aqui no Brasil, então vai facilitar a vida de todo mundo. Por isso, não esquece de deixar seu like pra eu saber que vocês gostaram e deixa também algum comentário aí embaixo pra o YouTube saber que vocês estão gostando desse vídeo e eu poder trazer mais, tá bom? A minha primeira dica é bem recente, lançou agora em dezembro. É um filme bem curtinho, tem cerca de 20 minutos, e vocês podem assistir através do canal das B. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Ele tem algumas partes em inglês por conta de um das personagens principais ser gringa, mas essas partes já estão com a legenda embutida em português, então vai ser tranquilo pra assistir. O filme tem a participação de vários youtubers que vocês já devem conhecer, e ele acompanha um história de amor que vai lutar pra sobreviver a um relacionamento à distância. E aí, você vive esse dilema? Se sim, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Mas voltando ao assunto, a Sam é uma americana que vem pro Brasil e nessa visita ao país, ela conhece a Alice, e as duas se apaixonam. A Sam fica encantada com o engajamento político e a força da Alice, com a forma como ela encara a vida, e a Alice se apaixona pela inocência da Sam, e pela vontade que ela tem de aprender e explorar o mundo. Mas será que esse relacionamento vai conseguir continuar firme depois que assim voltar pros Estados Unidos? Bom, vocês vão ter que assistir pra saber, que eu não vou dar spoiler, né? Então, quando vocês forem lá assistir, deixem um comentário pra eles avisando que vieram aqui pelo canal, tá bom? O próximo filme também tá aqui no YouTube, ele é de um canal chamado Amena, que eu acredito que algumas de vocês já devem conhecer. O trailer foi lançado ontem. Quando eu tava fazendo esse roteiro, o trailer apareceu pra mim no YouTube como sugestão. Então, é uma dica inédita. Fiquem ligadas, porque o filme deve lançar muito em breve. Então se inscrevam lá no canal dela e ativem o sininho, porque quando ela postar o filme, vocês vão receber a notificação. E claro, avisa lá que vocês vieram aqui pelos censurados, tá? O filme tem o nome de Tamagoshi, a galera dos anos 90 vai entender. E ele mostra a vida de Laura a partir do momento em que ela decide se desligar das redes sociais e começar a olhar o mundo ao seu redor. Logo depois disso, a Agatha conhece a Laura e as duas se apaixonam. Quase como se tudo isso fosse programado. Sentiu que tem um mistério aí no ar, né? Bom, então vamos esperar que esse filme saia logo, né, gente? A última dica é um curta-metragem experimental sobre a história de amor de duas jovens lésbicas e negras, chamado Para Costurar Folhas Secas. No filme, a gente acompanha o passeio das meninas pela cidade de São Paulo. relembrando tanto memórias como detalhes do seu relacionamento e também mostrando algumas passagens do presente. Para Costurar Folhas Secas, tem cerca de 7 minutos e apenas 60 visualizações. Então quase ninguém assistiu. Vocês vão ser algumas das primeiras. Então corre lá, assiste e comenta que vocês descobriram o filme por aqui. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe um comentário também aqui embaixo para eu saber que vocês querem mais vídeos dessa forma. E também não se esquece de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para saber quando tem vídeo novo, porque são 3 vezes por semana, toda semana são 3 vídeos novos e vocês não querem perder, né? É isso, um beijo e até logo. E aí